Boa noite amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, essas são algumas postagens da viagem, uma pequena viagem que eu estou fazendo, adivinhem para onde eu estou indo, deixem aí nos seus comentários, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de se inscrever no canal e repasse para os seus amigos, dão uma forcinha para o meu canal, tá bom? Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e apreciem as imagens, até o próximo vídeo se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri